Finalmente, agora nós vamos falar sobre um ponto muito importante do Larva, que é sobre o seu ORM, seu famoso ORM, que é o Eloquente. O Eloquente do Larva é extremamente poderoso para você trabalhar com banco de dados, ele dá uma série de features, uma série de recursos para você manipular dados de uma forma muito simples, também extremamente otimizada. E é exatamente isso que nós vamos explorar a partir de agora, nesse módulo do nosso curso. Mas antes de continuar aqui, eu quero fazer um convite, se você ainda não domina o Eloquente do Larva, ou seja, se você tem realmente interesse de ir mais a fundo, entender muito mais toda a parte conceitual, toda a parte técnica mesmo de tudo de recursos que o Eloquente te oferece, então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para o meu livro Larva Database, o guia definitivo. Nesse livro eu mostro todos os recursos disponíveis dentro do Eloquente, dentro do recurso do Care Builder, para que você consiga então ter maior produtividade trabalhando com banco de dados no Larva. Então fica aqui o meu convite para você. Então vamos no nosso projeto aqui, então dentro de App, Models, é onde eu vou definir nossas configurações de models. Então todo modelo aqui, ele está utilizando o Eloquente ORM. Hoje nós temos esse model aqui, eu vou explicar a parte de um novo model que eu vou criar aqui, porque vai ficar mais fácil de entender qual que é a definição de full que ele me traz aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu terminal, vou criar um novo modelo. Suponho que eu vou trabalhar com produtos, é o caso aqui, a gente trabalha com uma tabela de produtos, então eu vou criar aqui um novo modelo para representar nossa tabela de produtos. Então para isso eu rodo o comando php artisan, make, sempre que eu for criar um novo recurso, eu utilizo o comando make, model, no caso aqui eu vou criar um model product. Lembrando, sempre seguir essas boas práticas aqui, o model começando com o nome com o primeiro carácter maiúsculo, e sempre no singular. Se eu fizer dessa forma aqui, ele vai criar dentro de app, eu particularmente como eu disse, não gosto de deixar aqui, que vai ficando muito extenso, esse diretório app aqui. Então eu prefiro deixar aqui dentro de models. Então app, vai criar dentro de app models product. Já vai criar com o namespace tudo ok. Model criado, então veja que já criou dentro de app models product. Essa aqui é a definição básica de um model. Como eu disse, ele está utilizando o eloquente, veja que ele estende aqui, lá dos recursos de eloquente. Se você tiver curiosidade, dá uma conferida na parte de vendors, para ver como é bem implementado aqui o eloquente do larvon. É realmente muito bem pensado, para o ar com todos os conceitos e partners, especialmente do solid, para você criar recursos ali. Por isso que o eloquente é tão poderoso, por isso que o larvon por si só é muito poderoso. Então basicamente você define a classe, o namespace dela, faz estender aqui do model. E aqui nós temos já um model pronto. Inicialmente eu não preciso fazer nada a não ser isso. Ele já me dá uma série de recursos aqui de full que já dá para trabalhar em cima disso. O que eu vou fazer aqui? É algo que eu particularmente gosto. Eu gosto já de criar o meu modelo e automaticamente também criar o arquivo de migration. Então como que eu posso fazer isso? Eu volto aqui, seta para cima, e aqui eu passo a opção "-m". Então ele vai criar o meu model e o arquivo de migration correspondente a esse model aqui. E o legal é que ele já pega e já segue as boas práticas para você criar as tabelas aqui. Então no nosso caso, nós vamos ter o nosso model product, ele vai criar a tabela com o nome, já vai criar a pré-definição da tabela, products. Isso aqui é interessante porque ele sempre pega aqui o nome do model para entender que esse model está relacionado com a tabela com o nome desse model no plural. Então se esse model chamasse, por exemplo, category, então a tabela que ele representaria seria por default a tabela categories. Mas obviamente, eu também posso ter uma tabela customizada, talvez eu já pegue um banco de dados pronto, então você pode passar aqui um atributo, uma série de atributos que você pode passar aqui no model. Então eu passo um atributo aqui protegido e aqui eu especifico o nome da tabela que esse model aqui representa. Então toda vez que eu trabalhar com esse model aqui, automaticamente eu estou trabalhando com a tabela products. Já é o caso, como eu já estou seguindo esse padrão pré-definido aqui pelo Larva, então não preciso criar esse atributo, mas eu tenho essa opção. Então se conferir aqui, eu quero o nosso arquivo de model e quero também o nosso arquivo de migration. Então aqui eu posso definir a estrutura da nossa tabela de produto, eu já vou definir a estrutura dela aqui então. O que eu vou ter no produto aqui? Então eu vou ter aqui, se você quiser saber quais opções tem disponíveis para criar colunas aqui, tem a documentação do Larva. Então eu vou criar uma coluna do tipo string, que vai se chamar name. Eu vou falar que esse valor é único, ou seja, só pode ter um único produto com o mesmo nome. Não pode ter dois produtos com o mesmo nome. O que mais que eu posso ter de informação do produto aqui? Eu posso ter, por exemplo, um text para colocar a descrição desse produto, a description. Então a coluna text. Posso ter também um preço, deixa eu colocar aqui, vou colocar um preço do produto. Então vai ser double. Vou chamar essa coluna de price. E aqui eu posso passar também o tamanho, 10,2. Então uma coluna do tipo double com tamanho de 10,2 já vai atender a gente muito bem aqui. O que mais que eu posso ter no produto? Nome, preço, descrição e por enquanto também eu vou colocar uma foto, por exemplo. Vou chamar de image. Também vai ser do tipo string, porque eu vou armazenar apenas o nome da imagem aqui. Que é a image do produto. Se você quiser definir que esse valor aqui é no Able, ou seja, é opcional, basta passar a opção no Able. Vou definir aqui a parte de description, você pode definir a ordem que quiser aqui. Feito. Então eu já defini a estrutura da minha tabela de products. Meu modelo está ok. Ele já vai estar ligado com a tabela de products. Então basta simplesmente agora criar o nosso, nossa tabela. Para esse rodo aqui é o comando php, artisan, migrate. Nossa tabela foi criada com sucesso, não gerou nenhum erro. Se eu conferir meu banco de dados aqui agora, tem aqui a nossa tabela products. Você pode conferir a estrutura dela caso quiser. E se eu olhar aqui a nossa tabela de migrations, veja que o nosso products foi criado na segunda vez. Então ele tem essa sequência aqui, ele mostra esse histórico de evolução do nosso banco de dados. Ok. Então inicialmente é isso que eu preciso mostrar aqui sobre Eloquente. A partir do modelo aqui é a forma que eu recomendo você trabalhar para ter mais produtividade, porque aqui você tem uma série de recursos para, por exemplo, trabalhar com relacionamentos de dados, trabalhar com relacionamentos de tabelas, para pegar dados. Então uma série de recursos aqui que facilita bastante, especialmente dá muita produtividade, muita produtividade mesmo. E também, e se você conferir a documentação ou quiser comprar meu livro, caso seja uma opção para você, tem também uma série de atributos que você pode colocar aqui. Como por exemplo, por default aqui, você pode ver que as tabelas criou com a chave primária. Ele entende que a chave primária é ID. Se você quiser deixar a chave primária com outro nome, por exemplo, o product ID, caso seja uma opção sua, você pode também e pode customizar isso. Então você tem liberdade para trabalhar aqui da forma que quiser. Embora o Larva já traz uma estrutura aqui onde ele tenta padronizar as coisas, você não é obrigado a seguir essa padronização. Você pode ter seu nível de customização dentro dessa estrutura que ele te dá aqui. Isso é muito comum para quando você tem um banco de dados já pronto e você tem que seguir aquele modelo que já está pré-definido. Então você tem essa liberdade para trabalhar como quiser aqui. Eu particularmente gosto de seguir essa estrutura que eu lá vim daqui. Eu acho que fica mais produtivo e fica também mais padronizado. Eu acho que fica melhor assim, porque você segue os conceitos da comunidade.